Fala pessoal, beleza? A nós aqui. Pessoal, nós estava voltando aqui da comunidade Pé de Galinha, eu e meu pai, a gente foi fazer um vídeo lá e a gente parou aqui para fazer um vídeo rapidão, rapidão, para mostrar para vocês que nós já sou muito interessante, né pai? Essas árvores aqui, né? É, nós ia passando aqui em frente esse plantio e achamos muito bonito. Aí nós paramos para dar uma olhada e nós queremos mostrar para vocês também essa plantação tão bonita. Pois é pessoal, e muitas pessoas talvez sabem que árvore é essa, que plantação é essa, muitos também não devem saber, eu não sabia, mas o senhorzinho lá da venda, o seu Valdir, falou para a gente que árvore que é essa daqui. É uma árvore que muitas pessoas têm em casa, em formato de móveis, mas olhando assim não sabe, né pai, o que é, né? Não sabe, né? A maioria das pessoas tem essa madeira em casa em forma de móvel, mas nunca viu o plantio, né? Então nós estamos mostrando o plantio dela para vocês. Pessoal, essa árvore aqui é um plantio de mogno, aquela madeira que faz muitos móveis, estante, guarda-roupa, faz tudo quanto é tipo de móveis aí. É o mogno, sabe quando você vai na loja, já ouvi muito isso, o vendedor fala assim, essa é mogno, esse é marfim, marfim é aquilo amarelo, e o mogno é aquela, aquela, quando é do material mais vermelho, quando você pega uma estante vermelhinha. Eu não sei se hoje tem muito, né? Hoje é muito mais compreensado essas coisas, né? Mas antigamente tinha bastante, né pai? É o, esse, essa árvore aqui é o mogno. Mas é isso aí pessoal, né? Só passou aqui mesmo para mostrar para vocês essa plantação, achou muito bonito, olha que mato bem, bem, bem limpinho a plantação, está tudo limpinho no meio. Muito bonito, né? E aqui do lado de cima é o eucalipto. É, aqui tem um eucalipto. O nome dele é acalipto, né? Isso. Nós falamos do nosso tipo assim, meio rosteiro mesmo, então é o eucalipto. É, estradinha bonitinha. Mas pessoal, é isso aí, viu? Valeu, não esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar, né pai? É isso aí pessoal, acesse o nosso canal, se inscreva no nosso canal, dá o like, que a gente tem muitas coisas ainda para mostrar para vocês, muitas coisas bonitas, né? E esse canal é um canal que busca o nosso passado para mostrar para os nossos filhos, os nossos netos, hoje, como foi o nosso passado, hein? Então a gente pede para vocês se inscreverem, dá um like, dá uma força para nós, que aí a gente tem muitas coisas bonitas ainda para mostrar para vocês, valeu? Isso aí. Fique com Deus, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Valeu, moçada.